E vai, outra coisa viu cara, mandei pra ele um monte de mulher, umas influenciadoras. Meu Deus do céu. Querendo que a gente, digo minha filha, aqui não é de férias com o atual não, que loucura é essa? Você tá amigão né cara? Calma aí, calma aí. Tudo querendo ir pra Nova York, viajar. Mandou um print de uma pessoa. Me chama pra casa da bota. Quero conhecer o John, e gata viu? Gata, gata, gata. Pode apresentar né? Não, ele vai conhecer depois da bota. Ele já tá cumprindo na mão. Ele já tá aí ou não? Não, não. Eu ia ser muito bem hoje, abaixo da sua vez que já tá aqui que é um monte. Só que hoje nessa casa tem quatro vezes. Opa, com certeza. Me apresente.